As emoções dos primeiros 45 minutos começaram logo aos 45 segundos. Pingo vacila, Edilson não. O passe chega a Nilson, que mesmo de um ângulo difícil, acerta o chute rasteiro e faz Palmeiras 1 a 0. Com menos de um minuto de jogo, a previsão de Flamengo ataque a Palmeiras se defende ficou ainda mais reforçada. O Flamengo poderia ter empatado logo depois, mas Edmundo se enrolou e perdeu a chance. Sávio bateu mal à falta, Romário tampouco acertou o gol nesses dois toques, mas quando a bola foi para o gol, Veloso se destacou. Nesse chute de Romário, nessa ótima jogada de Edmundo, novamente Veloso esteve firme. E principalmente nessa cabeçada de Sávio, o goleiro do Palmeiras impediu um empate que parecia iminente. E no segundo tempo, por muito pouco, Veloso não pegou o chute de Romário, mas dessa vez não deu. E o artilheiro empatou o jogo 1 a 1. O trio atacante do Flamengo até pôde fazer o segundo gol. Sávio nesse chute e Edmundo. E Romário em cabeçadas tortas. Mas o Palmeiras foi um portento de eficiência. O segundo ataque perigoso do jogo fez o segundo gol. Novamente Edilson fez grande jogada e Miller cabeceou. 2 a 1 Palmeiras. E o final do jogo teve direito a Oler no Maracanã. É verdade que o Palmeiras, embora bicampeão brasileiro, não é mais aquele. Mas o Flamengo também ainda não é aquele que a torcida cobra. Nosso time é um todo. Nosso time é conjunto. Não adianta a gente culpar a defesa, porque acho que perdemos todos nós. Mas tem que ter que tomar cuidado para não tomar gol com menos de um minuto do jogo. Infelizmente, a gente recuperou aquela derrota lá em casa. Então foi muito bom para nós. A gente necessitava dessa vitória. E viemos buscar no Maracanã. Vai para Edmundo. Finta linda em cima de Mancuso. Ainda Edmundo. Linha de fundo. Bateu cruzado. Veloz! Veloz!